Consegui colocar, ó, agora o complicado vai ser pra mim pôr ela no chão, né? Nossa, tô cansada, pra virar ela, vou ver aqui como é que eu vou fazer, gente, pra eu poder colocar, e é isso, vamos lá, ela vai caber aqui de boa, nesse espaço, graças a Deus, né? Eu gosto de cama quando ela fica assim, ó, do ladinho da janela, porque aqui eu vou colocar uma cortina, gente, já até liguei pra moça lá, pra ela vir um varão pra mim, aí eu vou pôr uma cortina aqui, que eu gosto de janela assim com uma cortina, aí eu vou pôr, e então, Agora eu vou pegar a cama e vou virar ela, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Se Deus quiser, já deu, né, gente? E é isso daí Gente, foi mais fácil, foi mais fácil do que eu pensei, olha isso, ela deu certinho aqui, ficou linda aqui nesse cantinho, ó, a ave maria ficou bom demais da conta, olha isso, gente Ó, deu certinho, vai fechar ali de boa a porta, ó, ficou muito bom aqui, né? Outra coisa, gente, a cabeceira dela tá pra vir, chegar ainda, né? A cabeceira vai chegar ainda, uma cabeceira bem legal que eu comprei, é... a cor que eu queria, eles não tinham na loja, aí eles falaram pra mim que ia trazer de outra loja, né? Aí ficou pra entregar só semana que vem, que eu gostei muito, gente, uma cabeceira bem legal, vocês vão ver depois, certo? Se Deus quiser, semana que vem tá por aqui, a cabeceira E é isso, olha, ficou esse espaço aqui ainda, ó, e esse espaço todinho aqui, agora eu vou pegar o colchão e vou jogar aqui em cima Não, gente, ficou da hora aqui Janelinha aí, ó, eita, mas vou pôr uma cortina, meu Deus Aline Rocha, venha pra cá, meu amor, aqui agora tem uma cama pra ela ir dormir quando ela vem aqui, gente, porque quando ela vem aqui, ela chorou Pra caramba! Ela dormiu no chão Foi uma zoeira boa A Aline me atormentou pra caramba, viu, gente? Vocês nem imaginam Então, agora, Aline, olha aqui, ó, a cama da mamãe E quando você vir, você vai dormir aqui, viu? Nessa cama gostosa, ela é bem fofucha Fofucha, fofucha mesmo, do jeito que a Aline gosta E é isso, gente A base dela é bem boa também, ó Aí, eu acho que eu vou deixar com esse plástico, vou ver se eu aguento Porque a gente quita muito, né? Mas, vou ser sincera com vocês Aqui é tanto pó, gente É... é tanto pó pro lado daqui Que eu acho que por uns dias eu vou deixar assim Vou ver se eu aguento dormir Ela com esse plástico aqui Se caso eu ver que não dá, eu retiro, né? Amanhã, sei lá Outro dia eu retiro, mas eu acho que eu vou fazer um teste Tudo a gente tem que fazer um teste nessa vida, né? Então, vamos lá, vem teste Eu vou deixar esse plástico aqui Que ele tá inteirinho Não tá nada rasurado, furado, lugar nenhum É porque faz um barulhinho, né? Mas eu vou tentar Vamos ver se dá certo Se não der, amanhã eu tiro Porque hoje eu vou dormir aqui, gente Hoje eu vou dormir aqui, desse jeito E se não der certo, o plástico eu tiro no dia seguinte E eu falo pra vocês, tá bom? E é isso daí Então, vamos lá, colar com o colchão Agora eu vou desligar a câmera, gente Porque eu preciso pôr o colchão Tá bom? E é isso daí Gente, eu vou ser sincera com vocês Que cama alta danada é essa? Tá parecendo a minha cama lá de São Paulo Só que a minha cama lá de São Paulo ainda é mais alta Que eu posso vir, ela tem que pular Essa daqui, deixa eu ver Essa daqui não precisa pular, não Agora a minha de São Paulo tem que pular, né? Gente, olha isso Muito boa Bem fofinha Meu Deus, olha Rapaz Seita nóis Hoje eu vou dormir gostoso aqui, ó Só que eu vou tirar o plástico, gente Tá muito barulho Ficaria legal, né? Se conseguisse deixar o plástico, né? Pra proteger o colchão, aquele branquinho Mas vou retirar Porque tá fazendo, só Você beita o barulho Muito barulho Mas ficou a continha certinha, gente Vou fechar a porta pra vocês verem A coisa da hora, ó Ó Eita, nóis de boa Muito, muito bom Gostei muito, muito mesmo Depois se eu não quiser ela nesse local aqui Eu posso pôr ela aqui no meio do quarto também Vai dar super certo Né? Fica legal também Mas Por enquanto eu vou deixar ela aqui Nesse cantinho Aqui dá até pra pôr um guarda-roupa, ó De solteiro, ó De boa, gente, olha Dessa portinha pra lá, ó Dá de boa, tá vendo? Pra colocar um guarda-roupa de solteiro aqui, ó Depois eu vou providenciar Dá de boa Vou colocar aqui Aqui também dá pra colocar É... Um baú também, se quiser Fica legal também Depois eu vou providenciar também Né? Uma coisa, gente Eu quero deixar bem claro Porque é lógico Vai ter comentário Lucinha, você... É, tá me vendo aí Cabá, tá falando que vai comprar isso, comprar aquilo? Gente, sim É... Assim que eu vender Lógico, eu faço minha mudança De boa, mas Pra nem ficar aqui, gente Do jeito que eu tava, não dá Certo? Aí Eu tô providenciando algumas coisinhas Mas Quando eu vender aqui Com certeza Eu faço minha mudança De boa Aí aqui dá pra colocar um baú, ó De boa aqui E aqui dá pra colocar Um guarda-roupa de solteiro Que eu preciso de um guarda-roupinha, né? De solteiro mesmo Tá ótimo aqui Pra colocar minhas coisas Pra organizar um pouco da minha bagunça, né? E é isso A cabeceira Semana que vem chega Aí eu vou colocar ela aqui Vocês vão ver como vai ficar legal Com a cabeceira E a cutina também Eu vou... O varão, né? Tá pra chegar A cutina eu já tô aqui Com a cutina Que eu roubei da Aline, gente A Aline comprou uma cutina Com o quarto dela Uma branca Ficou curta Aí eu roubei Trouxe ela Ela tá aqui Aline, tô com a sua cutina aqui Eu trouxe a cutina Do quarto da Aline Uma branquinha E vou colocar ela aqui Ela vai combinar muito bem Com o meu colchão branco E é isso, pessoal E aí, gostaram? Não terminei ainda, gente Agora eu vou Pra segunda parte aqui E é isso daí Vamos lá? Gente, aqui eu lavei, ó Tá tão cheiroso Cheiroso, cheiroso, cheiroso Eu vou tirar esse plástico daqui Tá muito cheiroso Minha descobertinha Nesse lado de São Paulo, gente Eu lavei tudo Vocês viram no vídeo, né? Eu vou retirar o plástico Porque Tá sabendo muito barulho E aí Vamos lá. 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 Olha. Eu passei ela, gente. Vai ver como é que tá amassada. Por quê? Na mala, né? De lá pra cá, bagunça tudo. Agora o que eu vou fazer, ó? Vai me dar um pouquinho de trabalho, mas eu vou vestir ela. Vamos proteger esse colchão de pó, né, gente? Porque aqui vocês sabem que aqui, em roça, pó não é problema, né? Aí vamos vestir ele aqui, ó. Vai me dar um pouquinho de trabalho, mas eu consigo, né? Olha, gente, vai tá cheiroso, viu? Tá com cheiroso aqui essa capa. A base eu vou deixar ela num plástico. Não vai me atrapalhar não, eu acho, pra dormir. Agora, esse daqui, né, tirei o plástico, porque ele não tem condições. Mas a base, por enquanto, eu vou deixar num plástico. Deixa eu puxar um pouco ela pra cá. Gente, essa rodinha dela é muito boa, viu? Deslita no piso, isso é bom, né? Que facilita. Que facilita aqui na hora da limpeza, pra tirar do lugar. Isso é bom. Nossa, gente, que capa maravilhosa, olha. E essa capa, eu já comprei ela um pouco grande, viu? Ela é química. Eu já comprei assim pra facilitar na hora de entrar, com o colchão. Com o colchão um pouquinho maior do que esse colchão aqui. Porque essa cama, ela é... É cama de casal, essas normal, né? Já essa capa, ela é química. É de tamanho pra aquelas camas gigantes, né? Olha, nossa, ficou muito bom. Olha, ave maria. Ficou boa demais, olha. Ficou um pouquinho grande, mas não tem problema. Eu sou exagerada, eu gosto de tudo grande, gente. Sou pequenininha, mas... Gosto de tudo grande, ó. Tá vendo? Ficou um pouquinho grande. Porque aqui é de tamanho 15, gente. Mas não tem problema. Melhor do que... Ficar muito apertadinho, né? Vamos ver o zíper. Você não vai usar isso, não? Vamos ver aqui um... Mais um. Vou mostrar pra vocês, pra vocês verem o tanto que ficou um pouquinho grande. Não tem problema, não. Olha. Que legal. Eu aguardei uma colchama do pó. Ficou tudo. Vocês estão vendo o barulho do zíper, fechando, gente, ó? Olha, que da hora. Ficou um pouquinho grande, assim. Vamos supor. Uns... Três dedos. Mas não tem problema, não. Ficou da hora, ó. Olha isso. Olha. Olha. Eita, mas agora o que eu faço? Vou colocar outra capa em cima dessa. Será que ela não tem que proteger o colchão? Ó, ficou um pouquinho grande. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo? Mas não tem problema, não. Melhor assim do que... Muito pequenininho, né? Muito curto. Agora eu jogo essa outra por cima. E combino, que da hora. Eu acho que eu vou tirar esse... Esse plástico da base. Fica mais bonita a câmera. Eita, que cheiro gostoso. Essa também é aqui, ó. Essa parte de cima. Com o mesmo filho. Vou colocar uma ideia exagerada. É só você ver a doida. Gosta de tudo grande. O que a gente joga aqui por debaixo, ó. Fica bem? Bem arrumadinho. Pronto. Agora só vai arrumadinho. Olha. Agora ficou bonito. Olha. Rapaz, ela ficou boa. Melhor ainda vai ficar quando vir a... A cabeceira. Quando vir a cabeceira, vocês vão ver que toque. O que eu queria, gente. Minha loja não tinha. Só que outra loja. Será que a alucinha rocha... Tá... Tá... É... É... Conservando aqui. Tentando, né? Conservar aqui o nosso colchão. Pra não sujar o bichinho. Olha isso. Tá no sério. Depois eu vou tirar o plástico da base. Sem o plástico fica mais bonito. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Coisa linda que ficou. Agora... Vem o nosso travesseiro, né? Cadê o travesseiro? Esse é um travesseiro pequenininho. Eu acho que nem vai caber aqui na... Eu vou deixar a cama assim mesmo, gente. Eu tenho uma coberta aqui. Essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a coberta que eu tenho. Mas eu acho que eu não vou pôr ela, não. Eu vou deixar... Assim, do jeito que tá. Tem essa coberta aqui, ó. Ó. Ela é grande também, ó. Mas eu acho que eu não vou pôr ela, não. Ó. Eu poderia formar ela com essa coberta, né? Eu nem usei. Eu comprei essa coberta aqui mesmo. Daqui que eu tô aqui. Aqui na... Uma moça que vende aqui na... Ela vem de fora, né? Aí ela passou aqui e eu comprei, ó. Essa decoração. Mas... Tá bonito, né? Fica lindo. Mas eu não vou pôr ela, não. Eu vou deixar o jeito que tá aqui. Eu gosto assim. Esse tecido é tão bom, gente. É de algodão. Esse lençol eu vou deixar pra colocar outro dia. Eu vou deixar assim, ó. Porque esse daqui é gostoso. Meu Deus. Esse daqui eu fico dois dias dormindo e acordar. Ai, meu Deus. De verdade, gente. Porque... É... Como é que fala? Ele é bem gostoso. Gente, esse travesseiro foi a Aline Rocha que comprou. Você viu que ela tava aqui comigo? Eu sei que a travesseira. Ela foi lá na... Em Bom Conselho. E comprou. Tá linda, minha filha. Ela comprou pra Brambi. Nossa, o pai já ficou com o outro ar gostoso. Meu Deus. Até o forro ficou bonito, ó. Até o forro ali, gente, ficou bonito. Tá meio azulado. Depois que eu montei a cama aqui, ó. Gente, eu vou comprar lá no travesseiro pra colocar aqui. Eu tenho outra fraia dessa. Olha que bonitinho. Olha que coisa mais bonita, pessoal. Uau. Tá faltando pra você. Gente, ficou... Ó, eu amei. Tá gostoso o negócio aqui, viu? Nossa, tá gostoso aqui. Fresquinho, meu Deus. Vou tomar um banho gostoso agora com a sua filha de Deus. E vou cair nessa cama aqui. Dormir. Só vou acordar amanhã. Sabe que hora, gente? Depois do meio-dia. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui. Olha isso. Eita, que bonitinho, pessoal. Olha a minha caminha. Aline Rocha, venha pra cá, meu amor. Venha dormir com a mamãe aqui, ó. Olha, gente, que gostoso. Meu travesseirinho. Vixe, Mari, vou dormir gostoso essa noite aqui, olha. E ela é grande, gente. Essa é uma cama grande, viu? Ela é um casal gigante. Olha isso, que coisa mais linda. Vocês tão vendo o que eu tô vendo? Ai, gente, é tudo, né? Uma cama arrumadinha, cheirosa. Meu Deus, isso é bom demais, não? Gente, se for pra dormir numa cama que não for cheirosa, eu prefiro ir no chão. Dormir no chão, porque... Gente, dormir numa cama cheirosa é tudo de bom. Vou ser sincera com vocês. Montei a cama aqui, meus lençol, tá tão cheiroso. Tão cheiroso que o quarto aqui tá bem cheirosinho. Sabe aquele cheiro gostoso? Tá desse jeito. Olha. Ficou lindo, né? Eu gosto assim, tecido assim, gente, ó. Tecido de algodão, bem gostoso. Você deita, ele não esquenta, não desliza na sua pele. Eu gosto assim, entende? Aqueles tecidos lisos eu não gosto, não. Quando você deita, o lençol sai saindo da cama. O lençol sai da cama, é uma loucura, né? Ó. Vou comprar mais uns travesseiros. E é isso. Gostei. Ficou da hora, né? Vocês viram aí que eu coloquei dois forros, ó. Esse daqui, ele é de zíper. Ele encaixou o colchão todinho dentro, porque eu comprei o tamanho King. E tem esse outro forrinho também, que eu pus por cima para proteger. Porque na roça, gente, tem muita poluição, assim. Muito pó, né? Dá um vento, entra tudo dentro de casa. Aí, eu coloquei para proteger, né? E aqui, a base, por enquanto, eu vou deixar assim. Mas pode ser que amanhã me dê uma louca e eu arranco ele aqui. Tem que tirar isso daqui também, fica feio. Né? Aí, eu vou tirar também o plástico. E é isso. Sem o plástico fica bonito, né? Porque a base, ó. Ó a cor dela. Ela vai combinar com aqui, ó. Com o lençol. E é isso, gente. Mas amanhã eu retiro. E ficou assim, ó. Gostoso. Olha, que cama boa, meu Deus. Olha isso. Ó, 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 ó. O travesseiro da Aline Rocha. Ela não gosta de ser chamada de Aline Rocha. Ela gosta de ser chamada de Aline Macena. Aline Macena Silva. Olha aqui, amor. Venha para casa da amiga mamãe. Aqui cabe eu, Aline. E cabe três pessoas nessa cama e ninguém se toca. E é isso, pessoal. Minha faxina de hoje aqui no quarto. Graça, meu bom Deus. Consegui. Agora tá aqui, ó. Toda lindinha. Semana que vem eu mostro pra vocês minha cabeceira. Que eu vou encaixar ela nesse cantinho. Certo? E é isso, gente. Se Deus quiser. Semana que vem. Cabeceira chega por aqui. Com fé em Deus. E eu quero falar pra vocês. Que tô feliz demais da conta. Porque eu consegui organizar aqui, ó. O cantinho aqui. Palocinha de Rocha dormi. Gostoso. Limpei tudo. Mais uma vez tô mostrando pra vocês. Certo? Agora o quarto tá cheiroso. Ai, gente. Gente, tem uma coisa também que eu vou colocar aqui. Vou pegar e vou mostrar pra vocês. Já esqueci. Outra coisa. Vou passar minhas malas tudo pra cá agora. Vou organizar elas aqui. Depois eu mostro pra vocês, tá? Não vou mostrar pra vocês organizando, né, gente? Porque esse vídeo já tá enorme. Mas depois que elas tiverem tudo aqui organizadinho, vou mostrar pra vocês. Por enquanto, as minhas coisas vão ficar nas malas. Porque eu não tenho lugar pra guardar. Mas assim que o Papai do Céu providenciar, né, um guarda-roupa, com certeza vai... Eu vou colocar uma aqui de solteiro, tá? Aí um de solteiro já vai me ajudar bastante pra organizar minhas coisas, né? E é isso daí, gente. Então, eu vou organizar aqui o resto das coisas aqui no quarto. E daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? E é isso daí. Olha, pessoal. Organizei aqui minhas malas. Certo? Olha, o ventilador vai me salvar do calor. Porque aqui a noite sai muito calor, gente. Depois que eu fecho as portas tudo, esse quarto aqui, ele faz um pouquinho de calor. Aí eu providenciei ali um ventilador rosa. Entende? E tá ali. E as minhas malas estão aqui, ó. Coloquei aqui minhas malas. Coloquei essa bolsa aqui. Ó. Aí vai ficar assim aqui, ó. Por enquanto vai ficar as malas aqui com as minhas roupas. Porque tô sem guarda-roupa, né? Mas o pessoal fala aqui roupeiro. Eles falam roupeiro. Aí depois eu vou providenciar, né? Não agora, né, gente? Só daí sabe quando. Aí eu vou providenciar depois um roupeiro. De solteiro. Pra mim pôr nesse espaço. Aí vai dar de boa, tá vendo? Ele vai pegar daqui, ó. Até lá no canto ali, ó. Aí vai dar de boa. Um guarda-roupinha aqui pequenininho. E é isso, gente. Então ficou assim. A minha faxina de hoje. Minha mala aqui que eu amo. Deixa eu colocar ela aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Fica mais organizadinho, né? Então ficou assim, ó. O quarto da Lucinha Rocha aqui, ó. Certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se gostou, deixa um like, compartilha. Se vocês gostaram da faxina aqui, ó. Do quarto da Lucinha Rocha. Tá? A Lucinha Rocha suou igual uma louca aqui. Trabalhou demais aqui, gente. Pra organizar esse quarto. Mas agora ele tá limpinho. Tá cheirosinho. Certo? E tá assim, ó. Só a cara da riqueza. Tá bom? E é isso daí. Então, se você gostou da faxina do quarto da Lucinha Rocha, deixe um like, compartilha. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Que eu agradeço demais. A cada um de vocês. Certo? E é isso daí, gente. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. E é isso daí. Tchau. E é isso daí. E é isso daí. E é isso daí. Obrigado.